o que é isso? você está muito assustado por que você fez isso? eu entrei por lá vamos embora doido, estou com minhas vacas não está estressada e aí galera estamos levando a vaca lá em cima cara, mas que modinho para que andar perto se eu tenho tio Chico o tio Chico está me carregando de carrinho de mão morra acima ainda morra acima para que andar perto se eu tenho tio Chico e ela teve a coragem pessoal de perguntar para mim tio Chico eu estou pesado Boninheiro você não está pesado você está uma pluma você está levinho pensa numa menina leve na próxima eleição se eu estiver vivo até lá eu já vou candidatar a vereador porque eu já estou mentindo óbvio que eu vamos lá, vamos seguir ali despeja ai não, não, tio Chico ai tio Chico ai tio Chico infartou você nem me levantou mais opa, que legal poxa vida tio Chico você achou que eu não ia te derrubar achei o que você estava fazendo foi né vou levar a Bruna de nada trabalhou ontem até 9 horas da noite acordou hoje às 6 da manhã isso é pouco para ela né tio Bruna deixa eu te explicar um pouco só um pouquinho mais leve que você tem coisa que você não pode confiar muito tudo que vem muito fácil não vai funcionar legal né é esse tipo aqui ó ele vem no esterco dentro da roça nós traz esterco lá debaixo joga dentro da roça já tem uns 4 metros de tipo estão descendo aqui olha como é que está graças a Deus olha aqui como é que ele já está fechando aqui ó então o Chico está danado rapaz se ele achar a terra boa ele vai lastrando vai mesmo vai espalhando por aí isso aqui ó tamanho da raiz se vocês plantar isso aqui ó tá vendo as raizinho cada nozinho desse aqui ó vai enterrar na terra e vai aumentar vai começar a se alastrar isso aqui é uma muda de Chico e ela é fácil de você plantar ó você faz um um rego assim ó põe ela joga uma terrinha isso aqui já está plantada agora essa cerca aqui também pessoal é a cerca da roça nossa aqui ó deu o Chico Chicão pra semana ainda vai pôr uns morão de esticador aqui e começar a arrumar ela esticar ela pra ficar bem resistente se não essas vacas a hora que o passo começar a ficar mais ruim aqui vai começar a forçar e querer entrar na roça e antes das vacas entrar fazer um estrago já tem que arrumar a cerca pra não dar essa brecha pra elas né Chico é porque depois que entra uma vez aí ela vai querer entrar sempre verdade o problema é que o milho além de ser bonito o milho é adocicado então se você tem um pasto bonito e ainda adocicado meu bem aí não vai segurar não já vai pra cima é aquele negócio você nunca pode dar a primeira chance é se você deixar passar pela primeira vez acabou aí o bicho provou acabou né Chico aí não volta não vai querer voltar sempre vai dar trabalho pra nós então resolve o problema antes de acontecer é a melhor solução olha pessoal vocês tem acompanhado desde o começo aí a preparação da terra o prantilho milho nós já fizemos a cobertura aqui agora aqui uns dias vamos fazer a capina Deus quiser isso aqui pra nós é motivo de grande alegria nós ver uma roça bonita assim vocês podem ver que pra lá também ela tá igualzinha essa roça esse ano tá muito bonita nós estamos no finalzinho já da nossa silagem então isso aqui já é a silagem do ano que vem porque a nossa preocupação porque o ano que vem nós não sabemos se vai viar se a seca vai ser forte ou não e como nós tem o gado tem nossos animais aqui nós depende de uma silagem pra cuidar dos animais no ano que vem então a roça tá no bonito tá produzindo bem nós ficamos bastante satisfeitos com essa situação porque nós vamos ter trato com nossos animais isso deixa nós muito felizes aqui com certeza não é mesmo Fábio? então pessoal vocês estão vendo o resultado de uma terra bem arrumada vamos supor nós aramos na hora certa gradeamos fizemos adubação né tio jogamos muito esterco aqui essa semente desse milho é uma semente boa a gente fez a adubação de cobertura que foi esses dias a gente acabou gravando um pouquinho né tio a gente fez a cobertura do milho esse milho tava metade do tamanho que tá aqui aí a gente fez a cobertura olha o tamanho que ele tá agora ele deve tá com quase um metro já de altura ou mais então o que acontece isso aqui é o resultado de uma terra bem arrumada bem coisada às vezes a pessoa pode falar assim ah mas custa muito caro você ter uma roça de milho mas o resultado tá aqui se você cuidar direitinho plantar direito na hora certa usar os adubos certos você vai ter um retorno agora às vezes a pessoa fala ah não vou plantar mais ou menos vou pôr menos adubo aí o que você vai perder com aquilo com um mau prantil depois chega na época da roleta você vai ver dentro da carreta não vai ter menos silagem pro seu gado aí dá uma seca violenta você vai perder uma duas vezes até mais gado então com isso aí o prejuízo vai ser muito maior então aqui a gente quis plantar três hectares aqui porque um e meio vai ficar pra silagem e um e meio vai ficar pra grão porque a gente quer dar um fubá também na seca pro gado pra reforçar ele pra gente passar a seca melhor que a gente passou ano passado porque sempre a gente tem que pensar assim ah esse ano tem que ser melhor que o ano passado aí chega o ano que vem aí tem que ser melhor que esse ano e assim por diante nunca você pode falar assim ah tá bom pra mim porque aí a pessoa que fica estagnada ela não vai querer melhorar mais então sempre você tem que pensar em melhorar porque aí no futuro seus filhos vai ter um negócio melhor você mesmo vai ter uma coisa melhor então sempre você tem que ir melhorando aquilo que você está proposto a fazer às vezes a pessoa não mexe com roça não mexe com isso mas mexe com emprego tem um emprego na cidade então sempre você tem que pensar se amanhã eu vou ser melhor que hoje e sempre assim porque você vai subindo na empresa você vai ter o seu negócio sempre melhorando e isso que a gente sempre tenta fazer aqui no sítio né tio exatamente e você vendo uma roça bonita dessa o que você fica imaginando? eu estava pensando nisso eu falei assim gente eles vão jogar a bomba para mim o que eu vou falar eu ia falar que eu estava concordando com tudo isso é é concordei gente é isso aí que o tio Chicão falou né é muita alegria para a gente ver o milho crescendo o milho desenvolvendo e tal tudo isso que o Fabio falou também que eu nem lembro o começo mas está tudo certo é isso ela estava dormindo aqui pessoal cochilando de olho aberto sabe mas é isso entendeu eu concordo com o tio Chicão não pessoal e a Brunielle concordando para nós é muito importante sabe porque porque a Brunielle traz alegria para nós repara bem para você ver só para você olhar no rosto a Brunielle você já dá risada ela dá risada se você não dá risada para ela você dá risada dela né da cara dela né a Brunielle é uma pessoa muito agradável muito legal e hoje nós estamos aqui só nós três está faltando um dos parceiros aqui que é a Maria né verdade porque hoje ela está com o Davi exatamente porque a moça que cuida do Davi hoje teve que sair então hoje ela está cuidando do Davi porque aqui como nós estamos no meio do mato não tem como trazer o Davi aqui verdade ontem ela ficou até três e meia editando o vídeo do canal que já saiu pessoal porque esse aqui vai sair depois daqui então ela ficou até três e meia está só o pó lá coitado ela tem que dar uma recuperada para poder começar a gravar de tarde também para vocês se Deus quiser tem aquele negócio as vezes a pessoa vê e fala assim ah o vídeo lá que eles fazem fica bom e tal mas isso leva tempo leva a gente ter que gravar a pessoa tem que editar a pessoa tem que produzir então isso aí é um tempo que você gasta e acaba você tendo que as vezes dormir de madrugada então a pessoa no outro dia está só o pó né Tiago exatamente e a Maria além dela ter a ruiva da roça tem a pessoa que dirige os vídeos nossos aqui que dá as ideias verdade ela ainda é a editora do vídeo editora ela é que edita o vídeo faz os cortes faz os cortes acrescenta coloca as coisas no lugar certo verdade além de ela ser essa excelente pessoa ela ainda é uma baita de uma profissional nossa que mais então a gente sempre que pode a gente está está lembrando nela falando dela porque é mais do que merecido pelo trabalho que ela faz e pela pessoa que ela é também verdade então como nós não pôde ter ela aqui então hoje nós estamos tendo a Brunielle verdade essa pessoa maravilhosa que concorda com a nossa é o famoso estepe é mas eu acho eu não vejo a Brunielle como um estepe não mas é um estepe bom daquele que ainda tem aqui espelhinho é então mas aí no caso vamos supor que a o que que seria a Brunielle seria o parceiro reserva é melhorou né Brunielle estamos sem luz gente está passando uma chuva muito forte por aqui e está acabando a luz sempre a minha sogra Valeria fazendo bolinho aqui né Valeria deixa eu ver gente olha que coisa mais linda quem sabe que tipo de bolinho é esse aqui gente bolinho de chuva quem já comeu esse bolinho esse bolinho tem história hein esse bolinho tem gosto de infância ajuda a partir aqui Valeria pega na metade dele esse bolinho aqui tem gosto de infância gente olha quem já comeu muito esse bolinho aí deixa nos comentários estamos terminando de tirar o leite aqui vou colocar a ordeia na minha vaca que acompanha o canal e sabe que ela chama Caco da Elete e a aventura filha dela eu acho que essa vaca aqui uma das melhores formas de colocar a ordeia tem o peito pequeno e o peito fino assim então tipo a ordeia encaixa perfeitamente agora tem uma vaca que a como é que chama aquela vaca? não é que chama? a de centina a de centina gente eu senti no peito ela fica fura assim ó fica fura assim ó e apertando assim com a cabeça dentro da terceira da ordeia essa vaca sua é boa pra caramba né amor? ela é maravilhosa é uma vaca forte é uma vaca que mantém ela pare e fica dando uma quantidade de leite boa por muito tempo agora tem vaca que acaba de farinha dá um sanção de leite depois rindo fica dando um litro, dois agora ela monta que se mantém bastante essa bezerra aqui gente é a campeã e a medalha a medalha é essa vaga aqui ó olha só o tamanho olha só o tamanho olha só o céu vendo? essa ai é daquelas cara deu conta da bezerra? opa o que eu não estou com o que fazer Chica? nossa dona Alina a senhora está se prendendo aqui o que é isso? podemos ficar mais perto aqui para a senhora porque eu vou ficar me passar vergonha aqui ó opa o que é garoto? gente eu estou tirando o leite aqui colocando a ordem na vaca e agradecendo a Deus que eu não acredito que finalmente meu paizinho tenha ordem lá também eu sempre sonhei quando criança que ele tivesse ordem e agora graças a Deus eu pude dar uma ordem pra ele a gente comprou lá na Eletronel gente já dando uma dica pra vocês aí compra máquina ordem tudo que vocês precisarem pro campo procura a Eletronel que é maravilhosa a gente deu essa ordem pra ele então eu fico tão grata de saber que ele não está mais lá com a boneca doendo as unhas machucadas então isso é muito bom eu queria aproveitar aqui ó mandar um abraço pro caboclo gente boa de mãe da conta primeiro por ter ele ter sido o pai dessa criatura maravilhosa aqui dentro do caderno e dentro do povo eu estou falando aqui do Marco e segundo o Marco como seu cliente eu acabei de ver a Maria comentando aqui a gente que está adorando a ordem é constante trabalhar com a ordem é isso aí Marcão o melhor é deixar a máquina fazer e nós ficar olhando você está certo você sobe isso do cliente pra ter tentado certo com a ordem é tanto tempo tirando a mão né e agora está lá na ordem e a gente está no ar é isso aí Marcão um abraço tudo bom para você ah mas o primeiro tipo o boteiro a gente está jogando fora o pai chegou a falar pra mim ah o Tica Maria não vou tirar na mão eu falei pai se o senhor não usar a ordem mas eu acho que só os ordens que foi eu que dei porque ele pensou tipo assim como é que eu vou deixar encostado ver o controle não é amor verdade nossa nos primeiros dias lá a sofrência foi de todo mundo né amor mas não é porque a ordem era difícil não é pra convencer meu sogro que ia dar certo né amor então uma semana lá no Ticão Ticão segurou as contas pra nós aqui e nós lá tentando ensinar o pai mas foi legal a gente deu certo o resultado agora eu estou achando legal Marinho você está transformando aos poucos né por que? o seu pescoço não é o pescoço mais por que? virou um porta joias agora ah é verdade é um porta joias virou um porta joias o pescoço sobre essa? não é um porta joias qualquer gente isso aqui é da Tá Pratas as joias da Thais inclusive a Thais morava no quarto de nós é a Thais da Vizinha a mãe dela Vizinha tá fazendo o que fez aí pois é e essa aqui é prata puro a gente é da Tá Pratas se você precisar de uma joia bonita só vocês irem lá no Insta se você precisar ela vende é maravilhosa entrega pro Brasil inteiro né amor a Tá Pratas e Thais sim que bom amor nossa essa joia ficou perfeita nossa ela é linda olha aqui só não é tão linda quanto você amor Ah tá Tio Chicão tá tocando ali a baronesa ela já vai entrando a baronesa teve uma pequena bicheira ali atrás ali só que a gente tá curando ela já tá praticamente 100% já mas essa época de chuva é complicado porque dá muito bicho porque é muito úmido né então o cava dando muito bicheira nos animais mas é por isso que tem que ficar sempre ligado olhando pra ver se não tem porque a bicheira pode matar a criação é uma briga boa o Tio Chicão com a baronesa né gente olha o duro dessa cabocla olha o tamanho da criança pra um grande retireiro uma grande vaca exatamente aí vou te contar pra você o negócio que é bom viu porque quando a vaca é grande o retireiro é muito fraco a gente tá vindo comecei trabalhando aqui no ranchinho caindo batendo a cabeça batendo a cabeça eu não podia andar de cabeça em vida olha hoje o show de bola que ficou a gente faz tudo pintadinho aquele marrom lá no fundo dos coxos lá fez uma... aquelas colunas também no outro vídeo a gente mostrou o que tava arrumando essa a gente pintou também olha lá ó e agora vai pôr a ordem na chiquita todo mundo já previu a sua porcentagem do leitinho da chiquita já agora não é agora o resto aqui agora vai pro tanque e vai virar as moedas é que nós é da roça bebê o sistema eu vou falar pra você chega no meu coração pede estrada de barro o Fabio tá curando ali a vaca que eu falei pra vocês que tava com bicheira a bicheira dela é bem ali na... olha pra você ver a situação bem no vaso dela aqui só que acontece ela não tá com bicheira mais porque a gente tá curando todo dia só que eu tô passando defecide mesmo assim pra varejeira não sentar ali pôr o ovo de novo e virar a bicheira de novo então eu tô curando todo dia mas lá você vê já tá graças a Deus quase seco ó já não tá mais aparecendo nada graças a Deus já matou os bichos tudo já saiu tudo já tá perfeitinha é coisa que acontece com essa chuvarada o couro do bicho fica muito molinho e tem muito mosquito muita varejeira então senta e cava pôndo bicheira mas a gente tem sempre que tá de olho tá curando tá arrumando pra não dar um negócio que vai piorando e acaba chegando um problema muito sério porque bicheira acontece só que as vezes a pessoa não cura aí teve eu já vi vídeos na internet de quando dá bicheira no valo da vaca sem comer tudo cabaca a vaca destruir ela tem que dar até ponto pra tentar arrumar a vaca mas aqui ó uma coisinha que aconteceu nos dias que ela deu o clube que tava chovendo muito agora a gente tem curando já tá show de bola graças a Deus e outra nave cheirinha no umbigo dela aí a gente tá curando também já tá graças a Deus quase sequinho mas tem sempre que tá cuidando a Maria pediu pra mim já deixou no vídeo aí pro pessoal que põe o nome pra dizer rinho e pediu que eu que ia decidir entre os nomes que viessem entre as sugestões que viessem eu ia decidir um nome então eu decidi por um que eu achei muito lindo só que aí a Maria que vai revelar pra vocês aí mas muito obrigado continua nos ajudando e a gente tem bastante confiança nos feitos e vai colocar um nome bem bonito no gado nosso aqui pra animar nós teve muita sugestão do nome duquesa teve gente que mandou até no direct lá do meu instagram maria ruiva da roça já se aproveita segue lá gente então ficou esse o nome essa é a duquesa filha da baronesa obrigada gente olha que coisa mais linda alguém aí sabe o nome dessa flor aqui a galera chama de garça mas também chamada de lírio do brejo na época da seca braba quando os tratos tá tudo seco a gente corta essa garça aí e pica no meio do trato seco por quê? porque é umidece o trato as vacas comem melhor porque ela tem muita água nela quer ver ó o negócio tá vendo? aqui ó do lado dela já tem essas florzinhas branquinhas lindas também que é a flor do joá o joazeiro esse joá aqui é o comestível aqui embaixo tem o joá aqui que eu chamo de joá venenoso mas ele ele só não é de comer mas isso aqui é um remedião Tio Chicão e deixa pra gente aí a reflexão do dia do Tio Chicão pô Maria a reflexão do dia hoje é legal viva o hoje porque o ontem virou passado e o amanhã é incerto depois eu e o Fábio entramos tomamos banho e nos arrumamos pra dar uma entrevista na TV pra Record Minas acompanha aí a seguir Influenciadora digital conhecida como a Ruiva da Roça estão usando os meus stories pra pedir dinheiro pedir pix dar golpe nas pessoas então eu peço por favor pra que vocês compartilhem pra que ninguém caia nesses golpes minha assessoria e o jurídico já estão fazendo todas as medidas possíveis tem grande possibilidade de eu conseguir recuperar essa conta se Deus quiser assim que eu recuperar eu falo com vocês contando que deu certo que sou eu de novo porque eles estão postando fotos antigas as minhas stories que eu já postei pra fingir que sou eu que estou ali pra os outros acreditarem mas não está tudo bem são bandidos que estão no Instagram no momento não caiam no golpe deles por favor muito obrigada pela preocupação e o carinho de todos vocês porque eu levei mais de 7 anos pra conquistar os seguidores aqui no Instagram eles roubaram tão rapidamente diante dos meus olhos eu não pude fazer absolutamente nada mas essas pessoas de mau coração não podem tirar apenas o meu Instagram mas não podem tirar vocês pessoas que se importam comigo de verdade o carinho que vocês me dão é o que me motiva todos os dias e é o que está me dando forças hoje muito obrigada por tudo sempre é isso aí esse vídeo foi postado no TikTok né da influenciadora e a gente vai falar agora com exclusividade com a influenciadora a Maria Castro que está falando com a gente via Zoom Maria você está me ouvindo? como é que está aí? estou te ouvindo Oi boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde Maria está com o maridão aí né como é que ele chama? Flávio Castro Flávio Castro Flávio Castro também é influenciador digital Maria deixa eu começar aqui a nossa conversa o nosso bate-papo sobre como é que foi isso daí quando é que você percebeu que a conta tinha sido hackeada? então a gente estava até soltando os conteúdos pelo celular dele em outras redes que a gente tem a gente estava ajeitando shorts do YouTube e o meu celular estava em cima da mesa quando eu deixei o celular dele e peguei o meu celular para entrar no WhatsApp já estava um comunicado assim falando para mim que esse número tal 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 não pertencia mais a esse dispositivo que ele havia sido trocado desvinculado na verdade aí quando eu falei amor para contar para ele tipo eu achei que já estava sendo hackeada quando veio começou a chegar e-mails falando assim sua senha do Instagram foi alterada sua senha do PayPal foi alterada sua conta do Facebook foi desvinculada e tal e aí eu percebi que estavam me invadindo eu entrei em desespero e tentei entrar nas minhas redes e eu vi que estava totalmente desconectado de tudo Qual foi a atitude que você tomou? Você já entrou em contato com o seu advogado? Entrou em contato com o Instagram, com o Meta? Como é que foi sua atitude ali no momento? Então aí o meu primeiro passo foi ligar para o Pedro nosso assessor que ele salva a gente de tudo eu liguei na verdade sou o Paco que ligou porque eu assim fiquei tremendo assim porque nossa foi bem doido foi um baque assim que só de lembrar eu fico tremendo mas aí a gente ligou para o meu assessor e ele foi dando as coordenadas para mim do que fazer eu totalmente desesperada e ele me estabilizando e me falando o que fazer e a gente entrou em contato com o Instagram a gente fez aquele passo lá de selfie, sabe? para tentar mostrar que era eu chegou e-mail para mim com códigos para eu entrar mas mesmo assim eu não consegui o acesso à minha senha não consegui entrar no meu Instagram daí o Pedro falou para mim fazer um BO daí eu fui na delegacia e fiz o BO com tempos policiais e a gente foi tomando as medidas que cabiam a gente só que infelizmente mesmo assim a gente não conseguiu recuperar a conta não conseguiu ainda, você ainda tem esperança de recuperar essa conta eu vi que vocês fizeram um Instagram novo, né? para você sim, sim, eu estou recomeçando porque assim, eu fiquei muito feliz eu quero até aproveitar esse espaço para agradecer a cada um das pessoas que ajudou divulgando tanto divulgar, né? que estava sendo hackeado para que as pessoas não caíssem em golpe quanto ajudou divulgando também o novo Instagram que eu estava recomeçando e em menos de 24 horas tinha mais de 7 mil pessoas que estavam seguindo e eu fiquei muito feliz porque foram assim mais de 7 anos eu soltando conteúdo no meu outro Instagram eu me dedicava muito, sabe? era muito importante para mim e tanto vídeo, tanta foto importante lá que simplesmente, sabe? sumiu foi perdida e para a gente encerrar essa entrevista como é que está a sua situação a sua cabeça hoje? porque eu imagino, que nem você falou 7 anos de trabalho acredito eu que você deve ter perdido inclusive trabalhos com influência de empresas que você poderia estar ali então, quer dizer que você perdeu o dinheiro e quase que pessoas que te seguiam caíram, quase caíram em golpe não chegou a cair em golpe não, né? chegou, pior que chegou mandaram para o Instagram do Fábio, né? que o Fábio, depois de tudo isso que ter acontecido ele tornou o Instagram dele nosso e até ficou ruivo e Fábio então, para mim não ficar sem conta antes de eu criar esse outro aí mandaram nesse Instagram dele comprovantes, sabe? comprovantes que a moça tinha feito duas moças mandou comprovantes assim, são seguidoras antigas que estavam comigo desde o início então me doeu demais e além de eu ter sofrido prejuízos além de eu ter sido lesada sem contar o desgaste, né? emocional emocional mental moral também, né? porque os outros ficam achando que era eu eu jamais falei isso ainda vi as pessoas que gostam de mim confiam em mim caindo, né? nos golpes então, nossa, é um prejuízo a Maria ficou uns 3 dias até hoje, né amor? tá muita balada sentindo não quer sair tá com medo de muita coisa, né amor? quando chega um e-mail quando o celular toca a gente já faz assim meu Deus, sabe? a gente tá com medo a nossa sorte foi o Pedro nossa, ele foi um parceirão, né amor? foi Deus também abençoando a gente sempre nossa família, sabe? os meus irmãozinhos, tipo rezando por mim minha mãe os amigos enfim, todo mundo verdade muito obrigado aí, né? por vocês conseguirem ter esse tempo junto com a gente aqui do Fala Minas desejo sucesso boa sorte a vocês dois aí e aproveitar, né Maria? deixa teu novo Instagram aí pro pessoal te seguir lá que agora vai ser aquela luta diária pra tentar reconquistar o que você perdeu, né? verdade, gente se vocês puderem me seguir aí nossa, vai eu vou ficar muito agradecida agora tá Maria Maria Ruiva da Roça aí cês seguem lá segue também o Insta que o Fábio tornou nosso que é arroba ruiva e Fábio que é o do casal, né? é